Aí a Zanotti tentando play pelo meio, ela ganha a dividida, chegou no chão, ficou a jogada. Toque a Adriana, a bola bate na zaga, Jennifer! Gol! Bruda, Carol, e aí a sobra de bola para o Corinthians, Tamires, lateral da grande área, pode até bater no gol, foi para a linha de fundo, tocou para trás, dominou, Salazar, a batida! Gol! Cinco minutos do segundo tempo! Outra boa jogada da Tamires lá pelo lado esquerdo, chegou livre ali na sala.